Na simulação, uma aeronave desconhecida foi abordada pelo piloto da Força Aérea Brasileira e recebeu instruções de identificação e pouso. Em uma situação real, se a aeronave não seguir as instruções e demonstrar algum tipo de perigo à segurança, a Força Aérea pode, inclusive, destruir o avião. A partir do dia 24 de julho, começam as restrições ao espaço aéreo da cidade do Rio de Janeiro. Durante os Jogos Olímpicos, o sobrevoo na cidade vai ter que seguir regras específicas. As ações da Força Aérea Brasileira vão desde a verificação, interrogação, pouso forçado e modificação de rota da aeronave suspeita, até os tiros de aviso e detenção da aeronave hostil.